Não, o nome da nave ainda não é possível. Mas acho que vai ter a opção sem negócio. Olha aí, nós estamos bem mesmo, boa dica do Harrison. Mas nós vamos poder colocar nome nas naves, se eu não me engano. O projeto tem, não sei quando é que eles vão liberar isso aí. Olha, tem um louco descendo animais, nossa senhora, parece formigueiro. Estou comendo Mr. Potato, muito bom. Olha se de repente... 15 minutos... Deixa ela ali então. Deixa eu ver se tem emissões ainda. Pega essa aqui da Vella Mara aqui, isso que parece legal. Não vou... A gente vai para o seu canto, não vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jogos para a luta. E aí, vocês vão receber no WhatsApp. A gente vai receber o processo de atribuição de volta. A gente vai receber o link. A gente vai receber o link. Então, assegurando que eles saibam. Conseguiu emprego daqui, Solon. Ah, uma Freelancer, saudade da Freelancer. Por enquanto não tem uma profissão bem definida mesmo. Tu faz um pouco de tudo, tu faz transporte, tu faz cargo, tu faz trabalho mercenário também. A partir de junho ou julho pode ser que a gente tenha aí a mineração. Na verdade só transporte e comércio né, já tem como profissão. Aegis Combat Assist, ativado. Sistemas 3. É bom quando fica assim os FPS altos. Hum, dá para ir direto. Quantum Travel, iniciado. Nossa Senhora, o pedrão. Pelo menos o negócio está funcionando. Sério que está bugado ali? Quantum Travel, iniciado. Você está falando em Solum? Você está falando do jogo, da espada? Vamos lá, me sou eu. Dá, a viagem é muito. 4.000! Não, tu tá falando do Star Citizen ou tu tá falando da campanha do game? Não entendi muito bem. Ah tá, é da campanha que tu tá falando. Ah tá, eu acredito que não vai ter demo não, cara. Tá bem, cadê agora a caixa? Acabei de ver o marcador da missão aqui, cadê? Nathalie. Olha só que massa cara, tem umas caixas bem grandes agora aqui. Isso aqui não tinha antes. Já tava do lado de fora ainda. Se vocês colocassem cores nos marcadores já ajudava também. Esse azulzinho tá muito ruim de achar. Olha ali cara, perdi um pedaço de tasa. Vai ter que tomar cuidado pra eu não cair. Oh, mas até que não foi difícil. Hum, já foi mais difícil. Flaire, ready. Tá, e agora pra onde é que eu tenho que levar essa bagaça aqui? Tá, e agora pra onde é que eu tenho que levar essa bagaça aqui? Isso aqui mesmo? Opa. Vamos largar daqui, né? Melhor. Deu. Vou meter o pé, não vale a pena o combate agora. Vai ser só pra danificar mais a nave. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu aceitei a missão. Meu, não. Eu tenho que fazer então, eu vou te ver o que eu tenho que procurar. Eu vou te ver o que o que eu tenho que fazer aqui na minha missão. Dei mar, dei mar, dei mar, tá? Então, tá bem pertinho aqui Então a minha missão Não, ainda não tem um personagem feminino solo Vamos fazer a entrega agora Ah, é mina de arma, a gente tá falando mina de mina Não, também não É só a granada Tomar cuidado aqui em Delamarque Ela tá bem rápida 1.300 metros por segundo, velocidade máxima Bah, fiquei impressionado Olha só como ela se aproxima rápido Esse planeta Opa Ah, eu me espateei Nossa senhora Caí que nem uma plástica Agora tô sem uma asa Pô, o negócio me avisou A 5.000 metros só do chão, cara Geralmente nos outros planetas eles avisam com 20.000 metros de antecedência Nossa, sacanagem essa aqui É, tricanave faz esses barulhos muito massa Que tem alguma coisa quebrada Não, mas acho que nem é um erro não Solum Acho que é do Delamar é assim mesmo Ah, também é um pialo bonito agora A 5.000 metros de antecedência Acho que lembro-se que ainda está um pouquinho longe ainda. Ah, 97km. Será que é fácil fazer a escala da nave? O Delamar sempre foi lento os FPS, meu Deus! Amém? 75 quilômetros ainda falta 75 quilômetros ainda falta 75 quilômetros já estamos chegando lá galera 75 quilômetros ainda não dá pra negar que os planetas estão bonitos pra cá Vamos lá, vamos lá. 35 quilômetros, vamos ver o que o Cristiano perguntou ali. Eu vi no seu vídeo que vai ter morte permanente, o jogador vai poder envelhecer. Será que ele vai poder morrer de velhice? Cara, a Sig, ela falou o seguinte, a Sig na verdade não, o Chris Roberts falou o seguinte, ele quer que tu consiga, por exemplo, entrar num bar, entrar em algum lugar e que tu consiga ver um player de cabelo branco e barba grisalha e saber que ele lutou por várias e várias batalhas. Mas isso aí foi descrição do próprio Chris Roberts. Eu acho que sim, o jogador vai poder envelhecer, vai ter aí um limite de idade pra ele chegar, sabe, ele vai envelhecer só até os 70 e depois ele vai parar, mas eu acho que eles não vão morrer de velhice. Eles não falaram sobre isso aí, mas eu tenho quase certeza que eles não vão morrer de velhice, porque o Chris Roberts falou que o universo do game vai ser tão perigoso que ninguém vai se sobreviver por tanto tempo. Então eu acho que velhice não vai ser uma coisa que vai te matar, não. Então eu acho que velhice não vai ser tão perigoso. Fala Lord Atmos, beleza? Fala Lord Atmos, beleza? Fala Lord Atmos, beleza? Fala Lord Atmos, beleza? Vou chegar a queda ali que abriu pra mim. Foi. Nossa, só arranhou um pouquinho. Foi só arranhando a lataria, cara. Calma. Foi só arranhando, cara. Está tudo bem. Nossa, barulheiro. Acho que não está tudo bem, não. É, só perdi uma asa, coisa pouca. Quem nunca perdeu uma asa, né? Sim, barulho de faísca. Barulho de coisa estragada. Até que os FPS estão bem estáveis. Para que você precisa de asa no espaço, não é verdade? Não tem gravidade? Não tem gravidade. Sim, claro que é voo sem asa. Acho que é aqui. Aqui dentro o FPS sempre foi tenebroso. Precisa algo? Sim, quero fazer um delivery. Meio que a delivery. Isso aqui, meu Deus. É, é. 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 Cadê a caixa? É. 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 Eu vou conseguir. Preciso dessa grana. Aêêêêê! Nunca duvide dos seus sonhos. Eu não posso fazer isso. Falando agora. O que eu posso fazer para você? Passe-se em cima e ver o que você tem. Coloque a entrega. Ok. Não importa. Porra, mas tá difícil hoje, hein? Vem lá e senta. Coloque a entrega. O que o maluco tá fazendo ali atrás? Entendido. Obrigado. Vou botar 100 créditos. O que é isso? O que é esse maluco aí? Cadê o chat? Quando um negócio não quebra, o outro quebra. O que é esse maluco? Não. O que é F2 eu sei, Romano. Mas travou aqui para mim. O que é F12? O que é F12? O que é F12? O que é F12? Eu vi que no seu vídeo também vai ter cicatrizes permanentes, se isso incluir reumaduras, não Cristiano, vai incluir na verdade danos críticos, por exemplo assim, tu for lá e explodir tua nave contigo dentro, era pra tu morrer, mas tu ainda vai conseguir ser salvo mais ou menos umas 5 ou 6 vezes, só que cada vez que tu for salvo, obviamente, tu vai perdendo partes do corpo, entendeu? É, tudo emboicando ali, Harrison, cara, não aparece no meu chat, velho Ô meu, vou fazer um transporte, o que tu acha? Vamos ver se a minha cara não tá vindo Minha cara não tá parada lá Quer ganhar 100 créditos aí na maior? Cara, eu queria muito que o chat aparecesse, daí eu... Tá igualzinho da foto do Facebook, cara Quer ganhar 100 trocados aí, Harrison? Não consigo abrir o chat aqui pra te avisar, mas vou fazer o seguinte, eu vou... abrir um beacon e tu aceita ele, tá? Vai ser rapidão, Kim. Vou deixar eu passar um tempo depois que eu parar de falar que é pra te... por causa do delay da transmissão, né? Então. Vamos lá, vamos. Beacons. Create a Beacon. Porto de SAR. Olha, eu vou... Eu vou contar... Começa a contar aí... 20 segundos, tá? Aliás, não, não. Eu vou falar aqui... Ah, não sei o que vou fazer. Mas eu vou apertar. Fica ligado aí, tá? Te liga. Não foi tu que aceitou? Não, não é o mesmo cara. Vou tentar de novo. É que o delay da live é muito grande. Quando eu falo assim, ó... É que se eu abrir o Discord, ele vai comer mais banda ainda da transmissão. Daí a transmissão vai ficar bem picotada. Eu vou fazer o seguinte, ó... Quando eu disser assim, ó... Vai... Eu vou contar 20 segundos. Eu vou contar 20 segundos e depois eu vou criar o Beacon. Que vai ser o tempo suficiente pra te ficar ligado, entendeu? Então, eu já começo a te preparar aí. Ó, eu vou esperar 20 segundos e vou criar aqui o Beacon, tá? Fica ligado aí, já pra te aceitar já de primeira. Já comecei a contagem. Foi. É, se não for com TS, não rola. Não dá pra abrir o Discord, Lord Atomos, porque ele deixa a live pesada. Vou sentar aqui do lado desse maluco aqui. Pô, uma boa, né, Solon? Eu vou abrir pelo... Vou abrir pelo celular, cara. Ah, se o cara tá na cadeira, o negócio não funciona. Que ideia boa, velho. Vamos ver aqui. Hum... 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 Tem uma mensagem lá, Harrison. Vamos arrumar aqui. Agora o Harrison está sem nave. O cara é Uber e teve a nave roubada. O cara é Uber e teve a nave. O cara é Uber e teve a nave. O cara é Uber e teve a nave. A nave do Harrison sumiu, mas é porque eles recolheram da plataforma. Tem que pedir de novo. O negócio tem que ser sincronizado, né? Porque senão não rola. O cara é Uber e teve a nave. O cara é Uber e teve a nave. O cara é Uber e teve a nave. Garanto que não foi o Aslo O Aslo, não o Harrison Não deu Vou superar minha carona aqui Harrison tentou, tentou lá, mas não rolou Mesmo a gente se combinando pelo Discord A gente acredita que pode ser por causa do IP dos gringos Os caras recebem a solicitação muito antes Mas a minha carona já está vindo Que dali foi do show do Calypso que ele foi, Cold Olha, o Harrison está aparecendo aqui para mim O FPS está normal, Lars Está tipo, a mesma coisa que estava antes Mas o que eu senti que deu uma diminuída no estravamento Fala tio Johnny, beleza, cara? Como é que está? Não vai me dizer que tu é o tio Johnny da... Não vai me dizer que tu é o tio Johnny lá do canal português Achei que tu era o português Senta aí, Harrison, vamos tomar um shimas Minha carona está vindo Provavelmente ela achou uma pedra no meio do caminho E aí, Deixeira, como é que está? Tudo tranquilo? Cara, o teu pescoço está queimado Depois tu olha no replay e Harrison pode ver o que está acontecendo com o teu pescoço Cara, os FPS eles ainda estão baixos Tipo, a gente ganhou aí uns 5 a 10 FPS tranquilamente Lembre-se que ainda tem um FPS baixo Ué, cadê a minha carona? Ah, tá, tá chegando Ah, leves que ainda está com o FPS baixo Mas parece que deu uma diminuída nas travadas, tá? Cara, chimarrão tem gosto de quê? Tu tem alguma bebida amarga aí Que tu lembra Que tu gosta bastante Ela tipo, sabe, café Ela é uma bebida tão amarga quanto um café Não, é uma cachaça não O meu Uber trancou em 96 quilômetros Ah, não, agora está vindo Acho que estava demorando para atualizar Cara, no chimarrão dá para botar até leite, cara Mas fica horrível Imagina, eu já ia dizer, né? Imagina botar leite no café, vai ficar tribo Tipo, mas tipo, bota leite em um chá Tipo, bota leite em um chá, por exemplo Não, né? É que o chimarrão foi feito para ser amargo mesmo Ó, o cara está pousando a nave dele lá Ou não Onde é que o maluco está indo? Não, é aqui mesmo, meu filho Tem que descer Ai, esses Uber do Star Citizen Vou te contar, hein Acho que ele está aterrissando em outro hangar Onde é que ele está descendo? Sempre que tiver uma atualização, Teixeira, você tem que apagar a pasta user Vamos ver Se é que o cara está nas airlocks lá em cima, né? Meu Deus, travei Ufa, que susto Ah, o cara já está aqui Chegou a minha carona, rapaz O cara sempre sai a cocada nessa parte aqui Bah, e é UberX, né? É de... É de Avenger Nem para ser um Uber Select Pegar, tipo, sei lá Uma... Uma... Cutlass, alguma coisa assim, né? Vou ficar por aqui mesmo Ai, é a Titan Ah, o chat está aparecendo Ah, o chat está aparecendo Ah, claro... Essa nave tem entrada por lá também É, o chat está aparecendo É, o chat está cagado por isso Como é que faço para sentar mesmo? Como é que eu com o comando Ah, não consigo olhar para fora Ah, achei que a gente ia conseguir olhar para fora da nave Nossa, dá para ver o trilho dos motores da nave aqui, ó Que massa, deu alert, emergency stop Não consigo mais nem me arrocar aqui, cara Mas pelo menos Uber funciona Mas pelo menos Uber funciona Não, mas eu não vou para a luz, cara Nunca vou Tinha me esquecido que a Titan tem porta aqui também, cara Nossa, chega do jeito Não, mas eu não tenho acesso a mexer na nave Não, mas eu não tenho acesso a mexer na nave É, o contrato foi cumprido Mas ele precisa deixar eu sair da nave Será que eles vão esquecer de mim aqui dentro? É verdade Ah, o cara abriu Que susto Segui o resto do relâmpago Pô, legal, cara Gostei, achei massa Engraçado que agora a Avenger parece que ficou minha Vou desconectar e tentar pegar o outro servidor Isso aqui está muito ralado O que é o Emotion? Salam, salam Salam Obrigado.